Salve, salve, bujos, coaxé. Numa discussão com um parceiro nosso, seguidor do nosso canal, perguntou onde que ele poderia orar no dia 2 de novembro pela alma de um amigo, no dia de finado, que foi cremado e as cinzas jogadas no mar. Eu respondi que ele poderia orar de um leito num hospital, num templo religioso, em uma casa ou numa... Até mesmo numa prisão, pois não é preciso ir ao cemitério para orar pelo falecido. Os espíritos desencarnados não ficam nos túmulos presos aos despojos mortais. Eles continuam vivendo perto de nós numa outra dimensão e nas colônias espirituais, como, por exemplo, o filme Nosso Lar, mostrada em filmes recentes aí na internet, que creio que vocês devem ter acompanhado. Se não acompanharam esse filme, chama-se Nosso Lar. Podemos, portanto, orar pelos espíritos onde estivermos. O lugar onde você esteja não importa, desde que a prece seja sincera de coração com força. Da mesma alma, da mesma forma que formamos aqui, ligamos pelo celular, por exemplo, para alguém que mora em outro país, podemos também orar por qualquer lugar, para que os entes queridos que vivem na nossa pátria espiritual, como se fosse um celular, só que em pensamento. Quando oramos, a força do pensamento emite um fio luminoso, impulsionando pelo sentido do amor, indo até o encontro do espírito, para que qualrogamos as bênçãos de Deus, do Olorum, do nosso Pai Maior. Os espíritos desencarnados podem comunicar-se para nos ajudar e também nos consolar. Então, pessoal, você quer orar, você quer lembrar, você quer trazer aquelas lembranças do seu ente querido, quer ir até o cemitério? Vá, se isso te traz conforto. Mas se você não está confortável de ir até o cemitério, não há necessidade. A pessoa foi cremada, jogada cinzas ao mar, como, por exemplo, houve aquela discussão entre um dos nossos parceiros, dos nossos seguidores, não tem necessidade de ir até o local onde foi jogada cinza no mar. Apenas o coração estando ligado a ente querido desencarnado, já se forma um fio de ligação, como se fosse um celular. Então, formem correntes de carinho, de lembranças boas. Os entes queridos, as pessoas desencarnadas, têm que entender que eles deixaram uma lembrança boa aqui na Terra para que eles continuem a caminhada espiritual, o trabalho espiritual, até a próxima reencarnação deles. Então, no dia 2 de novembro, dia de finados, quer orar, quer se sentir bem? Lembra, reze, direcione, peça aos mentores espirituais que direcione os espíritos, que eles sejam felizes e que eles possam ter continuidade na caminhada deles. Tá bom, pessoal? Segue a dica do Búzios com Axé. Axé.